Pessoal, a gente está de volta dentro de uma das salas mais movimentadas aqui na ESA. Nós vamos mostrar aqui, parar aqui no meio aqui, Jaquilane. E o que a gente tem aqui nessa sala, Jaquilane? Essas salas são as das energias que eu não gosto. Opa! São os trabalhos do vídeo. Adoro. Olha, e os meninos tiveram um trabalho mesmo, hein, Jaquilane? Olha só, gente. Olha aqui, que bacana. Olha aqui. Essa casa. Fala. Eu acho que vai ficar melhor você ficar com ele na mão. Que a gente vai poder mostrar. Olha que bacana, Toma. Bacana, né? Construção da casinha feita por eles, né? E está gerando energia. Muito bacana, gerando energia. Muito legal. Preciso registrar isso, Jaquilane. Meu Deus do céu. Quer dizer, energias renováveis. Ali também tem um trabalho bem bacana dos meninos. Vento, né? É eólica. É eólica. Deixa eu virar aqui a câmera. Aqui a gente tem a turma da eólica, legal. Ali a gente tem qual é a turma aqui? Água? Usina? Água. Usina. Usina. Fantástico. Do lado de cá, a gente tem energia solar. Energia solar. Ali no cantinho. Os meninos aqui se preparando. Olha pra mim que fechou. Aí eu não conheço as fechou não, né? Gente nossa. Acendeu, ó. Acendeu mesmo. Acendeu. Acendeu mesmo. Aqui nós temos energia geotérmica. Aqui nós temos energia geotérmica. Geotérmica? Geotérmica. Legal. E a turma ali. Fizeram funcionar com vinagre? Fizeram. Muito bacana o vulcão deles. Uma fez funcionar com vinagre, gente. Vai colocar lá pra acompanhar. Vamos acompanhar. Isso que ela tá colocando é? Você colocou foi o que, meu bem? Eu coloquei bicarbonato. Bicarbonato. Aí ele vai ter esse. Então bicarbonato e vinagre. Olha. Olha. Olha que bacana. Muito bacana, né? Muito bacana. Nada. Obrigado a vocês. A turma de cá. Aqui faz parte desse vídeo. Legal. Praticamente a parte prática. Aqui é uma parte um pouco. Muito legal. E gerou energia mesmo? Aqui é energia geotérmica. Geotérmica. Bacana. Aqui é energia geotérmica. Aqui é energia futilizada. Bacana. Legal. A turminha de cá. Vamos gerar rapidinho aqui. Minhas estão aí fazendo trabalho. Futuras cientistas. Isso é bom. A turma do lado de cá aqui também. Fizeram aqui os postes. Turminha de energia solar. Muito legal. Parabéns. Joia. A turminha aqui da... Bem bacana, né? ...de elétrica. É. Parabéns aí, meninos. Falou, garoto. Olha lá que legal, gente. Parabéns. Tem que ligar? Abre experimento pra ele. Pode ligar. Pode ligar. Olha lá. Opa. Olha que legal. Olha aqui, ó. Muito legal. Jogo de bola, turma. Isso aí. A turma do lado de cá, a mesma coisa. E aí, tudo bem? Joga. As meninas da eólica, que é importante. Fizeram até um barquinho, né? Jogo de bola. Muito bom, Jaqueline. Vamos lá? Bacana o trabalho. Opa, não podemos esquecer dos meninos aqui também, não. Aqui a energia gerada pelo movimento das águas. Muito legal. Conheço isso lá de Israel. Tá. Muito legal. Vamos lá. Vamos lá, turma. Já é embora. Vamos lá. Estão cansados já. Na verdade, estão aqui desde cedo, né, Jaqueline? Estão. Desde muito cedo. Ontem preparando tudo, né? E hoje chegaram bem cedinho. Aqui tem os caminhos do Mondiano. Caminhos do Mondiano. Conheço muito bem. Adoro. Lindo, gente. Adoro. Vamos dar só uma passada rápida aqui. Tá aí a turma. Que silêncio, hein, gente? Que silêncio. Aqui os caminhos do Mondiano. Que é, Jaqueline, uma fonte de renda da cidade. Sim. Bacana, viu? Essa turma é a turma, é uma das melhores turmas que nós temos na escola. É o terceiro F. Ele também é integral e é uma turma que eles escolheram ser integral. Legal. Pessoal, fotinha, fotinha. Vamos lá? Bora. Vamos daí? Vamos lá? Vai lá também, Jaqueline. Isso aí. Fotinha, fotinha. E o professor? Atenção. Uma, duas, segura. Deixa eu virar. E registrar o meio. Tá bom? Uma, duas. Obrigado. Vamos embora. Vamos lá. Muito legal. E vamos fechar com as demais turmas agora. Vamos, falta uma só. Pessoal, fantástico o que vocês estão fazendo, tá? Muito legal. Parabéns. Muito legal. E aí, tudo bem? Tá só aí? Agora a gente tem a cultura. Ah, sim. Essa é bem bacana porque entra e volta nesse trabalho que foi feito no Moro Redondo. Nossa, adoro. Adoro. Muito lindo, né? Moro Redondo e Serra dos Alves. É um projeto de fotografia, que eles têm também a disciplina de fotografia no curso integral. Ah, tem aula de fotografia? Tem aula de fotografia. Poxa vida. Aí foram pro Moro Redondo e Serra dos Alves e aí aqui entra nessa sala e vota na melhor fotografia. Que bacana, né? Tamo lá. E aí, tudo bem? Tá joia? Tá aqui, ó. Espetacular. Eita, boa, querida. Tudo bem? Tá joia? Tá boa, né? Tá. Tudo bem, tudo bem? Tá joia. Gente, fantástico. E aí, garoto, beleza? Tudo bem com você? Joia. Muito legal, gente. Vamos lá. Vou fazer uma foto da turma toda ali naquele... Adorei. Esse projeto é muito bacana. Vamos aqui, ó. Adoro. Adoro. Voto? Vou votar. Vou votar. Não, pode deixar. Pode deixar aqui pra lá. Não, não sei muito. Vamos baixar um pouquinho e eu saio. Um, dois, três. Eu já fui entrando, já fui escolhendo a minha foto. Aí, você volta aqui. Aí, você volta aqui. Pessoal, bom trabalho, viu? Tchau, galera. Tchau. Pai, essa ali eu conheço. Agora, essa é a nossa última turma. Química e física. São os experimentos. Química e física? Química e física. Vamos lá, pessoal. Vamos parar no meio ali. Bom, gente, galera. Aqui já deu pra ver que a turma é animada. É, bem animada. Vamos dar um geralzão aqui. Né? A turma tá aqui. Química e física? Química e física. Vamos conversar com esse aqui, pode? Vamos ver com esse rapaz aí. Esse aqui é meu sobrinho. Vem cá, ó. Vem cá, vamos conversar aqui, pai. Que vergonha. Esse é meu sobrinho. É seu sobrinho? É. É um excelente aluno. Vem. 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 Conta pra gente o que a gente tá vendo aqui. Vou deixar pro aluno contar pra gente melhor, né? Bom, a sua turma fez qual trabalho? Me conta. É, os trabalhos na verdade foram... Os trabalhos na verdade foram divididos, né? Uhum. No caso, o meu trabalho em si foi o campo elétrico, o campo magnético. Bacana. E a parte de dente de elefante. O que que é a parte de dente de elefante? Eu já vi falar, mas não sei o que que é. A parte de dente de elefante é quando o reagente, o permanganato de potássio, o iodeto de potássio, reage com a água oxigenada, retirando todo o oxigênio e meio que se forma uma espuma pelo qual sobe pelos tubos de ensaio e se transforma no... É uma transformação, então. Ela serve pra quê? Qual seria a utilidade dela, vocês sabem dizer? Não. Acontece uma transformação ali. Isso. E o objetivo, vocês então, é mostrar essa transformação. Isso. Bacana. O objetivo é demonstrar como que o reagente pode retirar o oxigênio, né? Da água. Não, legal. Bacana. Bom trabalho. Obrigado. Tá aqui então, Jack? Bom, pra gente fechar, eu vi que os meninos colocaram a mesma mão na massa. Colocaram. Trabalharam bastante durante o ano de 2018. Aí, ó. Então, tá aí a turma, né? Vou mostrar do lado de cá aqui também, Jack. E agradecer o pessoal, né? Agradecer a turma. E agradecer você como diretora aqui. Dizer o seguinte, eu achei fantástico. Fiquei feliz pelo convite. É uma pena estar terminando agora, né? Mas eu quero mostrar a Eza como ela é. Vamos, vamos mandar. Vamos mostrar assim. Então, a gente tá à disposição lá. Vou te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, turma. Tchau. Até mais. Tchau. Beleza. Tchau.